do canal Log News. Opa, Nelson. Lá no YouTube, Nelson. Não vamos parar aqui com o Instagram já, já. Boa noite, amigos. Aqui é o professor Francisco Pontes, criador do Método Log. Hoje nós estamos na nossa quarta aula, onde estamos demonstrando como é que se constrói uma formação executiva, como é que você reestrutura a transportadora e, ao mesmo tempo, treina as pessoas. Então, o nosso objetivo aqui é disponibilizar para o mercado uma metodologia que é uma verdadeira mentoria de como fazer uma reestruturação de empresa e, ao mesmo tempo, você estruturar o seu nível de informação, o seu conhecimento com relação ao transporte e logística. Então, o nosso objetivo é divulgar e ampliar e compartilhar todo esse conteúdo, que são mais de 30 anos de experiência no ramo de transporte, carga e logística, de consultoria de 34 segmentos de negócio diferente. Então, nós pretendemos e já estamos fazendo essas divulgações com relação a como é que o executivo logístico atua dentro da transportadora. E aí é um conteúdo que não tem faculdade, não tem curso específico. Aqui nós não falamos sobre modais, sobre a última milha, vamos falar sobre como é que estrutura as informações, de como é que você consegue estruturar todas as informações para ter bons resultados. Então, o... Opa, pessoal, vamos lá aqui, pessoal. Vamos aqui para o YouTube, que é onde nós estamos de hoje. Lá no YouTube, lá no Francisco Ponte YouTube. Aqui no Instagram é só para a gente fazer a chamada, viu? Vamos lá, guardo vocês aqui no YouTube. Então, como eu ia dizendo, o Método Logo foi criado exatamente a partir dessa minha experiência de mais de 30 anos de mercado. Então, nós estamos, então, criando esse processo para divulgar para as pessoas que queiram enriquecer o seu currículo e possam ter novas posições dentro das estruturas, dentro do novo nível de exigência do ramo de logística. Para quem não sabe, hoje a logística, depois de toda essa onda onde nós passamos, quase dois anos de problema logística, foi identificada como uma das atividades essenciais da economia e da vida das pessoas. Então, não se vive mais sem a logística. Então, ela está passando, saindo daquele nível de segmento, vamos dizer assim, de uma atividade de outra categoria para uma atividade de primeira categoria, porque todas as empresas, todos os negócios precisam do serviço da logística. Opa, Leonardo, vai lá para o YouTube, que nós estamos aqui começando o YouTube, falando aqui já no YouTube. O Instagram a gente vai parar já, já. Tá bom? Aguardo lá. Então, como eu ia dizer, a atividade de logística migrou agora para o patamar superior das atividades econômicas, onde as empresas passaram a reconhecer na logística a sua importância, como é que a logística atua em diversos segmentos. A logística hospitalar, a logística do e-commerce, a logística esportiva, a logística do evento. Então, a logística está presente em todas as atividades econômicas do país. E muitas das vezes até no lazer. Então, é muito importante esse profissional saber como estruturar uma metodologia para poder fazer um bom trabalho. Então, a logística é, hoje, uma atividade que o mercado reconhece, é tanto que várias empresas começaram a criar o seu braço logístico. Então, alguns marketplaces já fizeram isso, algumas indústrias também estão fazendo isso, ou seja, as indústrias estão começando a ver que a logística representa cerca de 15%, 13% a 15% do PIB nacional. Então, tem um valor agregado muito alto para que seja desprezado como uma atividade que eu possa estar próximo da minha empresa. Então, essa importância que foi dada agora à logística é que faz com que nós tenhamos o... Nós tenhamos a certeza de que a logística é o negócio de agora. Ir para frente vai cada vez mais agregar valor. Então, nós temos aí na logística os primeiros unicórnios nacionais, empresas que receberam verdadeiros aportes e recursos por reconhecer que a atividade está em ascensão. Há um movimento de mercado de aquisições de empresas, várias empresas cresceram com aquisições. Então, a importância da logística, mais do que nunca, o mercado está reconhecendo que é a atividade que vai fazer a diferença em qualquer negócio. Ou seja, você não basta ter a produção, a distribuição, se você não tiver uma boa entrega, porque aí você pode perder mercado. Então, esse braço logístico que algumas empresas estão criando, ou seja, estão adquirindo essa atividade, verticalizando a sua atividade, faz com que a logística crie e vá para um outro patamar. E aí, as transportadoras têm que reconhecer esse novo mercado e transformar as suas atividades, porque vai haver uma mudança, e já bem acentuada, esse trânsito de mercadoria fracionada de ponta a ponta no Brasil vai diminuir bastante pelo implemento da última mídia. Então, e aí, há uma transformação em curso, no segmento logístico, além das tecnologias que estão chegando. E no método logo nós vamos mostrar em cada ponto onde é que a tecnologia pode melhorar o teu negócio e onde é que a tecnologia vai dar um melhor rendimento, uma melhor produtividade e um melhor nível de serviço para o teu cliente. Então, o método logo o que é? É uma sequência de atividades onde você já começa a preparar a tua empresa nivelando pelos conceitos de mercado, para que você possa conversar com os teus pares de mercado no mesmo nível conceitual. E, a partir daí, você cria um plano de trabalho de reestruturação das suas atividades da transportadora dentro de uma linha de conceito onde você vai propagar da tua estrutura todas as suas transformações e, ao mesmo tempo, você vai aprender enquanto executivo como se fosse uma verdadeira consultoria. E aí, é o ganho que o profissional vai ter. Exatamente isso. Então, eu vou compartilhar aqui o fluxo em geral, para poder começar a minha fala de hoje, que é a quarta aula, o nosso método log, na Semana Executivo e Logística. E aí, a partir desse reconhecimento, desse sistema, dessa integração de informações e desse nível de controle necessário para dar resultado pelo nível de exigência do mercado hoje, é que o executivo vai se destacar. Então, esse nivelamento conceitual com a exigência do mercado vai fazer com que você, Executivo Logístico, você gestor, você líder de uma transportadora, você, empresário ou executivo de uma distribuidora, que pode ser também, você vai conseguir se destacar e ter uma melhor remuneração e até promoções ou passar a ser um empreendedor do setor. Então, o nosso objetivo é entregar esses meus 30 anos de conhecimento no setor, entregar uma metodologia e, ao mesmo tempo, as regras do negócio de uma transportadora. Que hoje, em você estar trabalhando em uma transportadora, você está no setor, você não conhece o resto. Então, vamos mostrar como é que você formata toda uma transportadora dentro de um método, dentro de uma estruturação para que você vire um executivo de referência e possa ser o gestor macro de uma transportadora. Então, esse é o objetivo do método log. Então, vamos aqui, puxar aqui para mostrar o nosso fluxo macro para começar. Ou seja, essa visão sistêmica que eu coloquei na aula de ontem, que é você ter uma noção de todo o processo de uma transportadora faz com que você tenha o poder de entrar em reuniões, em discussões em igualdade com qualquer executivo. Embora você pode ser um gerente de uma unidade, que já é uma posição interessante, você pode estar discutindo com o diretor porque você entende da empresa como um todo. Você sabe o impacto da sua atividade e de outras atividades nas outras unidades. E, para entrar aqui na nossa quarta aula, onde nós... Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui para aumentar aqui a tela. Fica melhor de ver. Pronto. Como empreender aplicando um método de forma estruturada alinhada com a missão e a visão da empresa? Por que? Por que eu coloquei alinhada com a visão e a missão da empresa? Muitas das vezes, uma empresa bota lá no site, bota lá na recepção da empresa, a missão e a visão e, de fato, tudo ali, muitas das vezes, é um quadro figurativo e algumas pessoas, se não uma boa parte, não sabem mitigar isso e descer ao nível do que significa uma missão de uma empresa. E quais são os valores que ela defende? Isso tudo, a missão e a visão, estrutura os conceitos primários de gestão da empresa. Então, quando a empresa diz na sua missão que quer ser referência de mercado, ela está dizendo que vai ter uma excelência de mercado e aí ela tem que fazer atividades de nível de excelência para ser referência. Você só vai conseguir ser referência se você tiver conceitos e trabalhar de uma forma estruturada. Quando a empresa diz que a visão dela é ser daqui a cinco anos uma empresa do porte tal para atender de X mercado ela está colocando um planejamento estratégico e ela vai dizer o que é que eu preciso fazer para chegar nessa minha visão daqui a cinco anos e ter essa estrutura que eu quero ou o tamanho da empresa que eu quero. Então, é importante entender isso e o executivo e o gestor e o profissional da logística tem que interpretar isso. Mesmo que a empresa não for em prática, ele pode interpretar e pôr já na unidade dele e pôr isso para funcionar aplicando os conceitos que toda empresa quer que você faça um bom trabalho. Você não quer que você faça um mau trabalho. Então, compreender isso é o que nós vamos mostrar aqui e vamos deixar gravado lá no YouTube para que vocês depois possam escutar de novo. Então, muito importante é os conceitos que você vai estruturar a tua empresa e a tua formação profissional. Então, vamos aqui no primeiro ponto onde eu falei que eu criei uma estrutura de custo onde não existia um setor de transporte de carga é esse loop, o loop, não sei o que, o loop, lucro operacional primário. Pessoal, vamos aqui para o YouTube que estou aqui no Instagram. Vou fechar aqui o Instagram, tá bom? Vamos lá para o YouTube, Francisco Pontes, lá no Método Logo que você assiste a quarta aula. Obrigado, vou fechar aqui. Pronto. Largamos aqui o Instagram, tá bom? E aí, o que é o loop operacional primário? É um número que eu criei que dá uma referência para o indicador-chave, tem gente que gosta, a gente não gosta desse tema, mas é o indicador-chave, é o lucro gerado com a atividade pura do transporte de carga. Ou seja, desde o ato de coletar carga, fazer a separação, carregar o carro de viagem, chegar no destino, entregar, ou entregar na septal, no interior, ou respaixar. Esse lucro operacional primário te dá um norte de como pode ser a tua estrutura agregada de gestão. Porque a atividade principal, que é, você tem que dar lucro na atividade. Então, você precifica um cliente, ele tem que, na atividade principal, ele dá já um lucro. Então, normalmente, no DRE, que nós vamos ver no método log, você tem a receita, os impostos, os descontos, e vem o custo fixo e o custo variável, o lucro bruto. Então, esse lucro bruto é da estrutura do DRE. Só que o lucro operacional só leva em conta as contas que de respeito a receber de carro, botar em cima do carro, entregar na ponta do carro, ou seja, aquilo que é a atividade principal do transporte. Então, eu criei esse termo, e aí, eu estou insindo nos dicionários da logística, e já passei, inclusive, para alguns empresários que perguntaram como é que eu fazia isso. Então, o lucro operacional primário te dá o norte de margem de contribuição a nível de cliente, a nível daquela unidade, a nível do promotor, você tem a margem de contribuição. E nós vamos ver para e passo agora como é que é estruturado esse loop, lucro operacional primário. Então, o coco do lucro operacional primário, ele se comporta a partir das suas atividades da operação, conforme eu mostrei, do fluxo operacional da transportadora. A receita, ou seja, o que é que o veículo está levando de receita, quanto é que ele está levando de faturamento, se for uma cara que sai de São Paulo para Porto Alegre, de São Paulo para Minas Gerais, de São Paulo para os centrais, qual é a receita desse caminhão que está saindo? Então, dando um número, um carro, normalmente, uma empresa que tem um valor razoável, ele sai de São Paulo para Recife, se for uma empresa de linha, vai sair com 50, 60 mil de frete num carro desse. E aí, a receita desse carro, você pode ter que a receita dele, depois você vai lançar o custo de transferência. Então, como está lá no fluxo, o custo de transferência pode ser um parceiro, ou seja, um frotista, que é PJ, ou um caminhoneiro, que é a pessoa física, que você pode contratar, ou um carro próprio. Então, nas três modalidades, você tem estrutura de custo que agrega diferente ao teu resultado. E nós não vamos esse detalhe exato no método lógico. Por quê? Quando é caminhão próprio, eu tenho a obrigação de voltar com ele e normalmente eu não tenho volta para essas cargas. Quando é o terceiro, ele só vai e ele se vira para voltar. E quando é o terceiro, pessoa jurídica, você tem aproveitamento de créditos maior do que quando é pessoa física. Então, essa estrutura, nós vamos montar como é, mostrar como é que isso se formata para que você já saiba. Receita, menos custo de transferência, que é o custo do veículo com toda a sua estrutura. Se o carro for próprio, é o investimento do veículo, é o custo variável dele, é a manutenção dele, é o motorista que está dentro dele, é o pedágio que ele paga. E aí você vê o custo de coleta. Então, se eu estou transportando a carga de São Paulo para Recife, de São Paulo para Fortaleza, de São Paulo para Terezina, eu estou coletando a carga em São Paulo, eu tenho um custo de coleta que também pode ser frota própria ou pode ser terceirizado, agregado, que eu posso pagar por diversas maneiras. Essas modalidades nós vamos ver lá no Metodlog. Eu posso pagar por produção, por diária, essa estruturação, nós vamos mostrar por diária no Metodlog. Depois você vem, quando a carga chega no destino, você tem as entregas. E aí a entrega, normalmente, ela é um pouco mais cara do que a coleta, porque quando você coleta, você coleta concentrado, muitas vezes, você tem cliente que embarca 50, 100, 200, 300 notas no mesmo ponto de coleta. Já a entrega, você vai entregar de um por um, cada um do destino, nota a nota para cliente. Se for, então, B2C, ou seja, negócio para o cliente final, aí é um a um. Se for o B2B, aí pode ser em lotes, aí diminui um pouco. Mas, mesmo se o B2B, você tem uma entrega mais unitária do que na coleta, e isso pesa mais, porque o carro vai ficar rodando na cidade, e existe uma maneira de você reduzir esse custo se você utilizar a tecnologia de roteirização. O custo do redespacho. Todo caminhão, empresa que trabalha com capital interior, ele tem carga para capital, que aí o custo é de entrega, e quando tem carga para o interior, é de redespacho. Redespacho não quer dizer, como algumas pessoas entendem, que é você trabalhar com uma empresa de terceiro, são as redespachadoras, os chamados parceiros para o interior. Também tem um redespacho quando o caminhão é seu, porque entregar no interior é como se estivesse fazendo uma viagem de transferência, o custo é maior. então você tem um custo de redespacho. Então, todo aquele caminhão, vamos dizer que está lá com aqueles 50 mil de receita, 200 conhecimentos, o custo do caminhoneiro, a coleta, você coletou 200 notas, vai entregar 200 notas, aí você pode ter 150 notas para entregar na capital e 50 notas para o interior, 150 notas de redespacho, a estrutura de custo é diferente. E aí você tem o custo do seguro. Quanto é que você paga de seguro, de acidente, de roubo, e o seguro, agora muitas das vezes a empresa tem um seguro ambiental. Por quê? Porque se um caminhão hoje tiver um acidente na estrada, há possibilidade, mesmo que agarram uma coisinha simples na estrada, isso é poluição ambiental. Isso causa multa dos órgãos dos órgãos de fiscalização ambiental. IBAMA, a Secretaria de Meio Ambiente, então, quando pega isso, se você tiver mesmo um shampoo que faz lavar, mas existe multa porque você não pode deixar aquele material. E o seguro ambiental vai fazer exatamente se você promover o recolhimento daquele material e cobrir possíveis danos. Ou quando o caminhão bate, derrama na gasolina, então, tem três seguras. Aí você bota ali o custo dos seguros. Normalmente, a gente bota um pouco mais porque esse seguro também é para cobrir aquele índice que tem de avaria e faltas normalmente nessa exportadora que tem, em maior ou menor percentual. Os impostos, ou seja, CMS, PIS e COFINS, ou seja, são os impostos diretos do carregamento, ou seja, quando eu carrego o carro eu tenho CMS, PIS e COFINS, e aí eu tenho o custo total. Eu tenho a receita que está aí verdinho e eu somo tudo isso, eu tenho o custo total. Eu coletei a carga em São Paulo, fui entregar em Recife, fui entregar em Fortaleza, ou em Teresina, no interior do Piauí, e aí eu tenho o custo total daquele caminhão quando eu finalizo todas as entregas. E aí eu tenho um saldo que a margem é o lucro operacional primário. Se eu tenho um saldo financeiro que aí eu sei se o meu carro tem lucro já na atividade primária da empresa. Por que esse indicador é importante? Porque tem transportadora que trabalha com clientes, quando faz essa conta já não sobra nada, ou seja, ele vai pagar para trabalhar. porque depois daí você tem o quê? Você tem aluguéis, galpão, mesmo que seja próprio, tem que pagar o custo, tem energia, tem gestão, contabilidade, RH, tem toda a parte de gestão, de gestão da empresa, custo financeiro, tudo isso. Então, se o cliente já na origem da sua atividade primária ele já dá prejuízo e não contribui para pagar essas outras atividades de gestão da empresa, ele não é um cliente viável. E aí, existem várias empresas que não têm esse conhecimento, que não fazem essa conta por cliente. Agora, como fazer essa conta, isso nós vamos mostrar no metodolog. E aí você cria BI, painéis de controle onde você, diariamente, se atualizar para você ver como é que está a margem da sua atividade primária. Normalmente, quais são os percentuais que eu consegui nas empresas onde eu fui executivo, eu fiz consultoria, as empresas onde a gente montou, começou a criar esse método de trabalho e foi testando e foi mostrando que dá, porque como são muitas atividades, a gente cria alguns números-chave onde o gestor, o executivo logístico, o empresário, ele passa a ver diariamente se há alguma distorção, algum vale, algum pico de custo, um vale de resultado, um pico de custo que compromete o resultado da empresa dele. Então, quais são os percentuais? Mas, normalmente, por exemplo, a gente trabalha em São Paulo-Nordeste, que eu consegui fazer e eu vou mostrar aqui na média do fechamento do mês eu conseguia fechar isso e dar uma tranquilidade para ter um resultado, uma margem, um lucro, um laí dentro do esperado pela empresa, dentro da média ou um pouco acima da média do mercado. Então, a minha receita é o meu 100%, ou seja, tudo que eu faturei com tudo que está dentro daquele faturamento. Normalmente, o ideal é que você gaste 30% de transferência dependendo do destino, da distância, da estrutura da empresa, isso pode ser 22%, pode ser 35%, pode ser 40%. Isso depende muito do perfil da carga ao qual você quer se dedicar no mercado, de alto valor agregado. E isso nós vamos mostrar no Metodolog, na hora que você vai escolher o mercado que você está, que atuar ou você vai identificar de forma adequada o mercado onde você está atuando, para que você possa administrar esse custo de transferência e tomar decisões sobre frota própria, sobre frota de terceiro, ou se eu vou contratar um carro que vai e volta porque o meu custo comporta, se eu não vou fazer isso, se eu vou estruturar de outra forma o meu custo de transferência. As coletas, normalmente, em São Paulo, eu consegui trabalhar com uma média de 7%, isso já incluso a mão de obra, dava 7%, 8%, mas aí na média dava 7%, ou seja, você joga dentro do carro a mão de obra e distribui esse custo pelos conhecimentos, ou seja, você vai gastar 7%, você planeja isso dessa forma e acompanha o que está acontecendo e cada vez que você faz uma entrega, você cria uma rotina no seu sistema que ele alimente e vai atualizando dia a dia isso. A entrega, que é um pouco mais cara, porque você vai entregar mais unitariamente de 8%, esses são os números que eu consegui. Pode ser menor? Pode. Pode ser maior? Pode. Tem gente que faz mais. Então, é questão de você calibrar o teu resultado. O redspark, o redspark normalmente, sobre o faturamento, ele é em torno de 25% a 30%. por que é que está 5% ali? É porque de toda carga que você transporta, você vai gastar um valor que corresponde em média ali, dependendo do nível de capital interior que você tenha, você vai gastar 5% da receita do caminhão. Mas o que está ali, direto com o frete dele, ou seja, daqueles 200 conhecimentos que estão dentro do caminhão, 50 foi para o interior, aqueles 50, são 25%, mas na hora que você faz a conta sobre o total do caminhão, ele cai para 5, 6, 4, 3, depende da participação do capital interior. Isso eu vou mostrar como é que funciona, como é que se apropria de forma adequada. O seguro, dependendo do perfil da carga, eu trabalhei muito com uma empresa, eu tinha entre 1,5, 2, 2,5, eu botei aí 2, você conta que custa seguro em relação à minha receita, então o seguro normalmente de um produto, de um transportador, ele varia ali de 1 a 5% da receita da empresa, depende do valor agregado, depende do agravamento da apólise, depende do teu gerenciamento de risco, que faz que um agravamento aconteça se você não cuidar de forma adequada o gerenciamento de risco. Então, seguro, 2%. Aí o imposto, 5,5. Eu falei na outra aula que o governo come em torno de 35% da tua receita. E envolve pisco, a fim, CMS, os encargos sociais, tudo aquilo que é imposto, o governo recolhe dá em torno de 15%. Mas aí, por que está 5,5? Todos nós sabemos que quando você contrata um caminhão, terceiro, ou quando você compra o caminhão e compra a peça para esse caminhão, você tem créditos de imposto. Então, normalmente, o pisco, a fim, se não me engano, são 9,65. E o ICMS São Paulo são 7, daria 16,5. Só que ali, nesse cálculo do lucro operacional primário, eu já tiro os créditos. Então, eu abato desse custo todos os créditos que eu tenho para uma estatística que você acompanha esse número a parte do teu DRE. Então, você vê lá como é que você faturou, quanto é que gerou de imposto, ICMS, PIS, COFINS, e você vê os créditos e tudo que você comprou, que pode ser descontado. E, na média, eu conseguia baixar esse custo para 5,5. Depende muito da estrutura de contratação dos teus custos. E aí, você fecha, em média, eu fechava com 57,5, 56, eu tenho 57, que é um número mais ponderado. Aí, qual é o teu saldo? Que é o lucro operacional primário da tua margem? 42,5%. Então, de cada 100 reais que você fatura, uma estrutura de empresa de carga fracionada, então, isso aí é um perfil de empresa de carga fracionada, com ticket médio de 200, 300 quilos por nota. Então, isso também, no método, vamos mostrar que existe uma variação dependendo do perfil da tua carga. E você tem que reconhecer que vai, nas aulas, nós vamos identificando como é que funciona isso, você vai ver na tua prática e vamos transformar no modelo para que você implemente na sua empresa, segundo o perfil da sua carga. Porque o método log, ele é, além do treinamento, é uma consultoria. Ou seja, você passa a ser um gestor, consultor do teu negócio. E aí, você tem essa estruturação que é muito importante na tomada de decisões. Você é chamada para tomar decisão e você, muitas das vezes, o cliente te imprensa para mexer no preço e você olha lá. Qual é o cooperacional primário da cliente? Que é o loop, que é um termo que o Francisco Pontes criou alguns anos atrás. É, tem 42. Então, eu posso trabalhar isso. Porque eu tenho 42% para pagar o quê? Pagar aluguel de galpão, pagar o pessoal administrativo, pagar material operacional, pagar telefonia, energia, pessoal do comercial, gestão, tudo que não está nessa estrutura. Então, eu tenho essa conta lá no DRE. Então, eu sei se aquele cliente vai ter contribuição. Então, se o cliente não der uma contribuição, no mínimo, ficar com alguma contribuição, se ele for 0 a 0, você vai pagar para trabalhar. Então, se você, a não ser que ele faça a composição em um carro e você, em algum momento, para que ele tenha volume e faça isso. mas não pode ficar negativo essa conta. E aí, como é que faz isso? Como é que muda todos esses custos? Como é que se acompanha diariamente à medida que ele for acontecendo? Isso nós vamos mostrar no método logo. E vamos lá. E aí, o que muda nesses números? Se é frota própria ou não, a estrutura de custos muda, coleta ou entregas terceirizadas ou não, e a forma do contrato da terceirização também interfere nesse processo. O redespacho, se é próprio ou com o terceiro, ou seja, também interfere nessa estrutura e você tem condição de estruturar e se acompanhar, mesmo sendo próprio ou sendo terceiro, como é que você vai fazer essa conta. isso te dá segurança nas suas decisões com relação à precificação com o cliente. O percentual de carga interior, ou seja, exatamente o que eu falei, se você tem uma carteira de clientes e tem alguns clientes que te procuram só para mandar interior e a remuneração do interior não é uma remuneração que te dá margem adequada. Então, você tem que monitorar aqueles clientes que só querem te dar o... o transporte só querem te dar o osso. Então, esse cliente tem que ter o cuidado de precificar de forma adequada, porque senão você vai... tirar de outro cliente para pagar a conta desse. A tua produtividade operacional, então, vamos mostrar como é que faz, como é que acompanha diariamente, fecha por mês para ver e comparar entre as suas unidades, como é que você acompanha essa produtividade que é muito importante para que você não deixe cair o rendimento, porque a atividade está ali à noite. Então, eu processei 200 toneladas, as pessoas têm, deu a produtividade adequada, não deu. Por quê? A operação não funcionou, foi o tipo de carga que variou, o que aconteceu que eu perdi para a atividade? Porque, quando você perde um dia de trabalho, você perdeu o custo daquela atividade. Se você tiver um aprendimento de 20% da tua produtividade, você perdeu 20% de toda a tua mão de obra, da tua estrutura. Isso tudo tem que ser muito bem avaliado. O regime tributário, ou seja, onde você trabalha, o regime tributário, e aí existe hoje uma discussão que até recebeu um WhatsApp comigo com relação à desoneração da folha. Várias exportadoras conseguiram melhorar os resultados com a desoneração da folha. Ela te melhora a margem e, segundo o próprio pessoal, se você melhora a margem, você tem resultado, você vai crescer, você contrata mais gente. Então, essa estrutura tributária e se você tem aproveitamento da desoneração da folha, isso muda o teu resultado. Origem e o destino praticado, ou seja, a região que você trabalha, por exemplo, você trabalha em São Paulo e Nordeste. Essa estrutura de trabalho vai ter uma definição do perfil da frota e a forma como essa frota trabalha para ativizar se é a própria terceira, segundo o teu nível de precificação na partida de São Paulo ou na volta de São Paulo você tem volume para isso. E esses números você tem que acompanhar para ver, tomar decisões se vai querer ter frota própria ou não. E como é que você analisa isso todo dia que justifica se caminhões estarem batendo, muitas vezes voltando, voltando, batendo lá, se caminhões voltando vazios, só para garantir a ida. Então, para garantir a ida tem que ter resultado de ida que justifique a volta. essa decisão pode ser baseada no loop, no cálculo do lucro operacional primário. O tipo de carga, se é fracionada a lotação, se é lotação, não vai dar aquela margem operacional, aquela margem do lucro primário, 42,5%. a lotação é muito reduzida, você pega o carro, vai direto para o cliente, carrega nele mesmo e ele vai viajar. E na entrega, uma entrega só, às vezes você aborda no contrato de partida com a entrega. E a estrutura de custo é diferente, e a margem do que estão é totalmente diferente, bem menor do que isso. O valor agregado da mercadoria interfere no teu custo seguro e na tua precificação. Então, saber identificar no teu sistema que são os clientes que têm valor agregado, qual preço melhor, qual é a carteira que está ali, até para você decidir o teu aprocho no mercado, quais são os clientes que eu vou buscar para comprar minha carteira. Então, isso é importante também. você tem que criar o seu perfil ideal de mercado que atua. Ou seja, você não pode ficar variando entre os mercados se você não tem o controle. Por exemplo, se você trabalha com carga fracionada, aí você dá com carga fracionada dependendo do perfil de alto valor agregado, de alto valor agregado. Então, isso muda a minha estrutura de custo em relação ao gerenciamento de risco. Então, essa decisão, eu tenho uma melhor receita, mas eu tenho um custo maior na parte, vamos dizer assim, de vigilância sobre as minhas cargas. Se eu trabalha com computadores, som, TV, tudo isso que tem um valor agregado maior, isso faz com que você tenha um nível de exigência de câmeras de monitoramento, uma vigilância maior, um gerenciamento de risco mais apertado, isso gera mais custo que quando tem um sinistro seguro vai de encontro a isso. Então, esse perfil do mercado, você vai tomar decisão em cima da tua precificação e do teu objetivo de mercado. Então, se eu quero atuar no mercado da linha branca, ter um instrumento de custo, na parte de eletrônico, na parte do e-commerce de valor agregado, ou se eu quero trabalhar com químico, não pode estar com medicamento, o medicamento que tem um valor agregado, não pode estar com essas decisões, faz com que esse lucro mude à medida que você toma essas decisões. E aí, vamos aqui para o nosso resumo, como é que você pode empreender. Você tem os números, e esse número vai te ajudar a empreender, porque você vai ter a propriedade, o empoderamento da tua estrutura de decisão para a ação que você tem que fazer. Apelado a tudo isso, nós vamos mostrar conceitos que você estrutura para a tua equipe e a tua própria formação e a tecnologia que tem que entrar para que você garanta isso. É você começar a empreender. Vai empreender como executivo, ou seja, estruturar a unidade que você controla ou se você é um gestor geral da região, e empreender como profissional, se você trabalha só num setor, ou um estudante que quer se formar para se transformar alguém do setor, ou um empresário que quer transformar a estrutura da tua empresa e melhorar os resultados. Então, nós vimos que o cenário do mercado de logística está mudando o seu nível de exigência conceitual, isso faz com que você nivele aqueles clientes que você quer ir e poder abordar o cliente com uma melhor remuneração sobre o frete, que reconhece o seu trabalho pelo nível civil. A internet e o seu impacto no negócio, a sua carreira, compreender que não tem volta o volume maior de informação de internet, a venda do e-commerce e os conceitos que circulam, tudo isso vem com a internet e você tem que estar inserido na internet, redes sociais, na divulgação, nas suas decisões, na comunicação com o cliente, isso tudo vai permear todo o teu trabalho. Conhecimento necessário, a formação da cultura da empresa, qual é a cultura ideal para que isso funcione da forma adequada. As tecnologias de gestão, ou seja, como é que eu vou passar isso para o meu pessoal, como é que eu vou me preparar sobre os modelos de gestão, como é que eu vou abordar cada decisão minha, como é que eu vou basear e pautar e empoderar as pessoas com relação às tecnologias de gestão, de liderança, de indicadores, todo esse material que eu mostrei. Esse nivelamento conceitual com o mercado, ou seja, você tem que nivelar para conversar, duas pessoas conversam igual, dois médicos conversam sobre medicina, mas o administrador não conversa com o médico sobre medicina, mas o comerciante quer conversar com o transportador dele, quer falar sobre o negócio dele com uma linguagem parecida, então você tem que estar nivelado conceitualmente sobre negócios, sobre a conceituação, sobre as nomenclaturas, para poder você ter um alinhamento e fazer o abordagem de forma adequada. O tripé de sustentação que é pessoas, tecnologia e sistema, não tem como a empresa hoje prosperar sem isso, principalmente cuidar das pessoas, as pessoas que vão fazer com que a tecnologia permaneça funcionando de forma adequada, por mais que você tenha um aplicativo de entrega de fatura de distribuição, tenha ali um dashboard, onde tem uma pessoa acompanhando o dashboard fazendo um aplicativo, apanhando o aplicativo e corrigindo as rotas daquelas pessoas que desviam do caminho que foi determinado pelo geoprocessamento. Então, tem uma pessoa, se essa pessoa não está bem treinada e tem um nível de um ambiente com equipamento e a ambiência com a motivação e a preparação conceitual para que ele tome a decisão mais adequada, quando vem uma ação ou uma distorção do processo que entrega, essa pessoa vai ficar para não contribuir com a outra empresa. Então, você tem que investir nas pessoas. E na tecnologia, com relação à parte de botar na mão das pessoas as melhores ferramentas para trabalhar e ter sistemas de trabalho que os sistemas não são computadores, os sistemas são... se você sistemar a operação, você tem um método de trabalho. pessoas, eu falei atitudes e habilidades profissionais, então, tem que preparar todo um programa de treinamento para que ele prepare essas pessoas para que ela mude a atitude e vista a camisa da empresa que eu chamo a liga, não é vestir a camisa. O profissional que entra numa empresa tem que vestir a camisa dele enquanto profissional e aderir aos conceitos da empresa e trabalhar o melhor possível. Então, isso é vestir a camisa da empresa. E a liga é exatamente essa ambiência que a empresa te fornece, onde você se identifica com o projeto da empresa e se você não se identificar com você é um bom profissional, você vai fazer o máximo que você tem porque você é que é a marca daquele negócio. Você faz porque é aquele cara que veste a sua camisa e vai ser um profissional de forma adequada. Isso nós mostramos no nosso conceito do método lógico. Uma visão do sistema transportador é saber onde é que eu tomo decisões e se eu tomar decisões de forma errada ou desestruturada eu posso quebrar o sistema da empresa a nível de perder cliente ou dos processos de controle e uma sequência de erros. Então, eu tenho que ter essa visão do sistema que a cada ação que eu tenho tem uma consequência de forma adequada ou inadequada se eu tomar uma ação errada porque eu não quis conhecer a parte do sistema. Os padrões necessários, ou seja, nós vamos mostrar aqui precisamos escrever rotinas, que rotinas precisamos escrever e que indicadores de parâmetro que nós precisamos ter diariamente. O que diariamente? Porque se você deixar para o final do mês alguns números você já perdeu o mês. No mês seguinte você não recupera, você vai ganhar o outro mês, mas o que perdeu aqui nesse mês está perdido. Então, eu tenho que mitigar esses números a cada período necessário para que eu possa chegar no final do mês já com a certeza do resultado que eu preciso. Se eu tiver receita eu sei que vou ter o resultado porque tem os controles e o indicador necessário. Já as rotinas exatamente o que eu digo. Você fazer logístico, você fazer transporte de carga é você repetir o mesmo várias vezes. Então, isso é uma rotina. E muitas das vezes tem gente que acha enfadonha, mas não é. Pelo relacionamento com diversas empresas mas você tem que aprender que fazer transporte de carga é cumprir rotina. é você repetir depois que você estabelecer os padrões você repetir várias vezes a mesma coisa para obter os mesmos prazos de entrega ou semelhantes ou dentro do intervalo de erro mínimo. Você tem a rotina escrita como é que ela funciona. Modelando o resultado a partir do lucro operacional primário ou seja, a gente bota na mão pelo perfil da empresa esse número que é o primeiro indicador para ver se a coisa está acontecendo conforme eu preciso porque aí eu vou tomar decisões como é que vai ser o meu tamanho na gestão na unidade como é que vai ser o meu tamanho do comercial o meu tamanho da controladoria o tamanho da contabilidade quanto é que eu tenho de margem para investir nessas outras áreas que são áreas vamos dizer assim de staff porque não interfere direto na atividade primária para que eu possa tomar decisões de fazer a coisa sem exagerar na estrutura e ter uma margem operacional adequada e isso vai ser maior ou menor segundo as tecnologias que você usa e os sistemas que você usa pessoal aí são os meus contatos eu tenho uma empresa de consultoria chamada FX Log que é a patrocinadora do método Log nós temos um canal um blog chamado Log News onde fica todos os nossos vídeos e texto que a gente escreve fica lá no blog Log News no Youtube que nós estamos falando no aplicativo mas é no Youtube do Francisco Pontes e lá tem o método log no LinkedIn você me acha no 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 Francisco Pontes o arroba F Pontes o LinkedIn você acha o Instagram o executivo de logística e o meu e-mail que é fpontts arroba effectslog.com.br então nós estamos então agora fechando a quarta aula e vamos abrir aí o processo de quem vai querer entrar no no treinamento do método log que mais do que o treinamento é uma mentoria você vai aprender a reestruturar a empresa e ao mesmo tempo aprender para a tua formação profissional então você enquanto executivo você enquanto gestor de unidade você que está entrando no mercado ou que faz uma faculdade de logística onde você vê muita teoria e não vê nada disso que eu estou mostrando você ter a oportunidade de investir através de você ter uma visão do que é que você quer como profissional e a missão sua na atividade hoje que é atividade ampla da economia nacional e do mundo ou seja se você vai fazer trabalhar na área hospitalar tem a logística de todo o abastecimento de hospitais tem a logística de movimentação dos doentes você vai trabalhar na área de evento tem logística se você vai trabalhar na indústria tem logística se você vai trabalhar na distribuição tem logística e para entregar tudo isso tem a logística no meio então o metodolog ele veio para isso então vocês vão estar recebendo os seus e-mails esse comunicado e vocês vão aderindo e nós vamos ter o melhor conteúdo do mercado de uma prática dentro de uma estrutura e uma sequência lógica para que você transforme a sua carreira e a sua empresa então aqui foram esses pontos todas as funções de vocês aí nas redes sociais pode entrar à vontade se quiser depois fazer pergunta via o e-mail estamos expondo a discussão de vocês tá bom muito obrigado pela atenção de vocês foi um prazer esses quatro dias e vamos manter um relacionamento de alguns dias em cima daqueles que se inscreveram do nosso curso do nosso treinamento mas tudo longe tá bom muito obrigado e até a próxima e até a próxima